Chewie! Vamos, vamos! A gente precisa levar ele pro hospital agora. Só presta atenção, ele tá perdendo muito sangue. Eu preciso de material de drenagem. Aqui o bicho pega. Se machucar o Chewie vai se ver comigo. Pronto, Vandro. Tá contigo. Pode começar. Eu vou até botar uma musiquinha aqui. Dia 17. As lendas estão de volta à Globo. Para, não fala assim. Você foi ótimo. Descansa.